Maria, Maria é um dom, uma seta bandinha, é uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é a doze mais forte e lenta De uma gente que ri quando teve chorar e na mídia apenas aguenta Mas eu preciso de força, preciso de raça, preciso de cama Sempre que entras no corpo eu amassa Maria, Maria misturado de alegria Mas eu preciso de mãe, eu preciso de graça, preciso de sonho Sempre que entras na pele eu amassa Por sua estranha mania de ter fé na vida